Olá pessoal, nosso muito boa tarde. Atenção, nós estamos ao vivo e exclusivos aqui no Santa Casa porque, ó, o assunto ainda é a youtuber Aline. Ela tomou uma repercussão aí nacional. Ontem o repórter José Roberto esteve trazendo informações, mais de 5 milhões de pessoas já visualizaram a matéria. E com essa repercussão, vem comentários e vem fake news, né? As pessoas disseminam as fake news. Por exemplo, muitos grupos de caminhoneiros e fãs da Aline, qual que é o sobrenome dela mesmo? Aline Ourix, youtuber. Tem mais de um milhão de seguidores aí no YouTube e nas redes sociais. Grupos de caminhoneiros estão colocando aí que, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Muitas pessoas enchendo aí a nossa caixa de mensagens, perguntando e preocupado com o estado de saúde dela. Por isso, nós viemos aqui, de forma exclusiva, conversar com o cirurgião geral, o doutor Wallace, ele que atendeu a Aline de forma precisa e rápida. E a notícia boa é, salvou a vida dela. Levando que ela chegou aqui em estado grave, com fratura exposta, com o braço quase que decepado, fratura na perna, no fêmur esquerdo, fratura na região do rosto, mas foi estabilizada. Chegou aqui por volta das 15, 14 horas da tarde, mais cedo, né? As 13 horas e 30 minutos, as informações que chegaram até a nossa equipe. E ela foi transferida do hospital, já era 21 horas, mas totalmente já fora de perigo. Quem traz informações é o doutor, o cirurgião geral do Hospital das Clínicas, aqui de Pontes e Lacerda, doutor Wallace. Isso, ela deu entrada ontem, na parte da manhã, né? E o estado grave, né? Feita a dia pela proteção, acho que pela PRF, não tenho certeza. E o que fizemos foi o preconizado pela TLS, né? Aqui no atendimento Santa Casa, de evitar o risco da morte iminente, né? Verificar o estado geral dela, do estado clínico e, posteriormente, fazer os exames complementares, que foi realizar a tomografia e outros exames mais, né? Exame de sangue, né? No boletim, a gente pôde notar que existiam duas fraturas, onde que foram? Quais membros? Isso, ela chegou com uma lesão bem extensa no rosto, na face esquerda, né? Que pegava desde a comissura aqui do lábio até na orelha. Tinha exposição óssea também, no caso, né? Uma fratura de antebraço grave, chegou o membro até pendurado aqui. Uma lesão também no fêmur, uma fratura de fêmur e uma fratura na panturrilha esquerda também, né? Mas o primeiro atendimento que a gente faz é de risco à morte, né? Ver se tem algum pneu motórico importante pra você salvar a vida. Aí foi estabilizado aqui no pronto atendimento e depois passar pra tomografia pra ver se tinha alguma lesão intra-abdominal ou lesão mesmo no tórax, né? Foi transferido pro hospital regional de Cáceres, justamente pra fazer essa cirurgia, né, doutor? Na parte dos membros. Isso, ela foi encaminhada aqui mesmo, né? Pro centro cirúrgico, no qual foi feita a limpeza e a sutura na face, né? Porque uma ferida infectada. Foi reduzido pela equipe da ortopedia, né? O doutor Felipe, ortopedista aqui de Santa Casa. Foi feito fixação externa, né? Com fixador externo no braço, no antebraço esquerdo e também fixação externa no fêmur, né? E como o nosso arco cirúrgico, que usa a ortopedia, que você vê o raio-x na hora do procedimento, está em manutenção, foi feita a redução, né? Na hora, com os fixadores externos e a melhor opção pra ela seria ser transferida para o hospital de maior referência, né? Que é o Hospital Regional de Cáceres. O senhor também já tem informação, assim como nós, ela já passou por esse procedimento cirúrgico no antebraço esquerdo, no fermo esquerdo e já se encontra totalmente com condições aí de dar prosseguimento e a recuperação, sem risco de vida, né? Lá em Cáceres. Ah, sim, com certeza. É o que a gente fala, né? O primeiro atendimento é o primordial para o paciente de trauma, né? Paciente grave. Então, aqui ela foi estabilizada, ela foi com esses fixadores externos, teve uma contusão pulmonar, né? Aí não satura bem o paciente, então você tem que ter um acompanhamento maior desse paciente com contusão pulmonar. Foi pra Cáceres ontem à noite e conversei com a equipe de Cáceres hoje, já foi feita a cirurgia, né? Ortopédica novamente e está bem. Agora está bem mais tranquila, né? Um dia pós-trauma. Pessoal, muita gente comentou assim, não, ela foi um acidente não tão grave porque ela não corre risco de vida. Aí que está o detalhe. Se não fosse a rapidez de encaminhar ela até o Hospital Santa Casa, se não fosse a equipe médica aqui fazer o trabalho de estabilização e acompanhamento, com certeza ela poderia sim perder a vida, né? Nesse acidente. Sim, com certeza. Aqui o Hospital Santa Casa está com uma nova administração, tem uma equipe toda totalmente diferente, né? Um pessoal voltado realmente para um paciente mais humanizado, né? Então, com os profissionais aqui, tanto a parte clínica, que é o doutor Emanuel, que na hora estava no box também, doutor Felipe, ortopedista, né? E nós da cirurgia geral, é fazer o atendimento preconizado que temos na literatura e prestar um bom atendimento para o paciente, né? Parabéns aí pelo trabalho nosso senhor e toda a sua equipe médica está de parabéns aqui. Também é referência na nossa região, né? Por detalhes, por detalhes a gente não foi feito o procedimento todo aqui, né? Senão a gente nem precisaria aí do Hospital Regional, que também é uma grande referência lá de casa. Vou estender um pouquinho mais a nossa entrevista. com certeza que é muito referência, haja visto o número alto de acidentes de trânsito aqui e de trauma que entra diariamente aqui no hospital. Sim, com certeza. Aqui a região nossa abrange tanto o Campo de Julho, Comodoro, Nova Lacerda, né? Então, aqui o acidente de trânsito tem bastante fluxo, né? E a gente também tem muitos traumas, né? Por arma de fogo, arma branca, né? Por facadas. E aqui acaba sendo uma referência. Assim como o Hospital Regional de Casa é referência para outros municípios, Pontos Lacerda também virou referência de outros municípios pequenos. Obrigado mais uma vez, doutor Wallace, pelas informações. Até no começo eu falei assim que ela chegou sem risco eminente de morte. Mas é como ele explicou, né? A gente é pouco, pouco não, a gente é leigo na área da saúde. Mas assim, se não é socorrida rápido, não é estabilizada rápida, com certeza poderia ter uma história aí, um final da história mais triste. Mas parabéns a todos os profissionais envolvidos de saúde que acabaram salvando a vida. Acima de youtuber, acima de blogueira, acima de tudo é uma trabalhadora, né? Que estava ali defendendo o ponto de cada dia atrás de um volante, assim como todos os caminhoneiros do nosso Brasil que arriscam sua vida para levar o alimento na sua mesa, na minha mesa, na mesa de todo mundo. As estradas, sabemos que são desafios diários para lidar com a estrada, os perigos. Também esses anjos aí que são os nossos profissionais da área da saúde. Essas foram as informações diretamente aqui do Hospital Santa Casa. A você, telespectador, aqui do Canal Diário. Continue com a gente a qualquer momento. Mais informações ou nas nossas redes sociais ou no site www.canaldiário.com.br. Tchau, tchau. Obrigado.